A Feira do Queijo Gaúcho foi realizada em Santa Catarina. 24 agroindústrias apresentaram produtos como doce de leite, queijos, embutidos, cachaças e sucos para o público catarinense. A feira foi organizada pela Emater Ascar em parceria com a Associação Gaúcha de Laticinistas. Pela primeira vez, uma feira somente com produtos de agroindústrias familiares gaúchas aconteceu em um shopping de Santa Catarina. A iniciativa busca alternativas de comercialização e escoamento da produção das agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul, que foram prejudicadas pelas cheias do mês de maio. Nós estamos na Feira do Queijo Gaúcho aqui em Florianópolis, no Shopping Itaguaçu. E está sendo um sucesso, como vocês podem ver, a feira está cheia. Nós trouxemos 24 produtores de diversos segmentos embutidos, os laticínios, doces, conservas, cachaça, vinho, suco. Além de queijarias, participaram agroindústrias de diversos outros produtos, como a de salame e zampagridia, de Carlos Barbosa. A gente está trazendo aqui produtos, sorinos do Porco Moura, barassa de suínos tradicional da região sul do Brasil, que foi praticamente extinta. Barassa tradicional, criada pela nossa família, pelos meus avós e bisavós. Então a gente traz esses suínos, trouxe as receitas tradicionais também da cultura ali da nossa região. Estamos aqui na feira, aqui em São José, aqui em Santa Catarina. E está muito bacana, trazendo um pouco dos produtos da tradição gaúcha, um pouco aqui de Santa Catarina também desaproveitando. Outro destaque da feira foi o espumante artesanal com uma história especial. E hoje estamos aqui em Florianópolis, na feira do queijo gato, e eu quero apresentar para vocês o nosso espumante surli. O nosso espumante surli rosé é um espumante artesanal feito à mão e o rótulo dele traz uma história muito legal, que é uma releitura da Revolta dos Busos. A Revolta dos Busos foi uma revolta que aconteceu em Salvador, em 1798, e os manifestantes usavam uma pulseira de busos para se identificar. Então a gente traz essa pulseira no copo, a gente traz também um jornal que fala sobre a Revolta dos Busos, apresenta os líderes. E uma particularidade dessa revolta é que foram espalhados manifestos pela cidade, cartazes, com inspiração na Revolução Francesa e na Revolução Haitiana. Então esses cartazes traziam um princípio de igualdade, liberdade, fraternidade. E a gente traz um desses manifestos também no jornal e vem dentro de uma caixinha de madeira totalmente personalizada, porque são apenas princípios próprios e cada rótulo recebe um. E não poderia faltar a comercialização de geleia, produto tão presente nas feiras de agroindústrias familiares. A agroindústria Morangos da Rosa levou para a feira geleias diferenciadas. E a gente tem a novidade do Rio Grande do Sul, tem a geleia de erva mate, que é uma geleia do chimarrão, que é típico do Rio Grande do Sul, e hoje a urinária de lá já vem colocando ele em bolo, enfim, vários outros produtos. Então por que não fazer uma geleia? A gente fez uma geleia de erva mate, mentolado. Aqui a gente está vendo muito gaúcho fora do Rio Grande do Sul, que está sentindo o sabor do Rio Grande do Sul, porque isso identifica como a nossa geleia. Em três dias de feira foram comercializados mais de 150 mil reais. A nossa expectativa é que nenhum produtor volte com caixa para o Rio Grande do Sul. Temos já outras feiras também que estamos organizando em Lages, em Curitiba, em Paraná e em São Paulo. Tchau. 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 Tchau.